Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma magnífica aula de legislação de trânsito, especificamente o CTB. Como eu disse no vídeo anterior, nós estamos tratando aqui o capítulo 9 do CTB, que é dois veículos. Este capítulo nós temos três sessões. A primeira sessão das disposições gerais, do artigo 96 até o artigo 102, pago, já gravei para vocês, e agora estou aqui na parte 2, que é da segurança dos veículos, artigo 103 ao 113. Só fazendo uma chamada para a nossa próxima aula, que é a parte 3 dos veículos, e última aula dos veículos, a gente vai tratar o que? Da identificação veicular, que vão ser dos artigos 114 até o 117. Bacana? Então, o fio condutor desta aula é a segurança dos veículos. É claro que nós sabemos lá nas primeiras aulas, eu expliquei para vocês, que é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro tem como fio condutor a proteção da vida das pessoas, ou seja, a segurança. É claro que agora, neste capítulo, nós iremos falar de mecanismos de segurança do artigo 103 até o 113. Todos têm um mecanismo de segurança para dar proteção a todos os usuários do sistema. Então, vem comigo. Primeiro artigo, artigo 103. Olha só. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código em normas do CONTRAN. Ou seja, está colocando aqui uma situação pré-requisito. Olha, todo e qualquer veículo só pode circular qualquer tipo de veículo, se ele estiver o quê? Atendendo todos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código. Bacana, está tranquilo. Está isso aí, né? E aí, pessoal, agora a gente vai começar a falar. O parágrafo primeiro, ele já vai atribuir a primeira responsabilidade de segurança. A primeira responsabilidade de segurança tem que ser de quem? De quem? Claro, isso, parabéns, congratulations, né? Será de quem? Será daquele que fabricou o veículo, por exemplo, né? Então, a primeira responsabilidade está aqui. Olha aí. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos, né? Então, esses caras aqui, olha só. Então, esse bloco desses caras aqui, eles têm o quê? Uma responsabilidade. Deverão emitir certificado de segurança. Professor, emitir certificado de segurança. Isso não pode passar partido, né? Qual que é o nome desse documento? Isso pode cair na prova de vocês, olha. C-S-V. Então, é certificado de segurança veicular. C-S-V. C-S-V é um documento importantíssimo, né? É um certificado. Ou seja, esse selo, esse documento que fala, olha, este veículo, ele atende, atenção, vem comigo, né? Todos os requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo código e pelas normas do CONTRAN. Então, esse é o documento, esse é o cara, né? O certificado de segurança veicular. Ok. E aí, professor? É um certificado. Quem certifica? Certificado. Alguém certifica. Alguém certifica alguma coisa para alguém. Não é isso? Então, é o seguinte, né? Quem que vai certificar? Quem que vai emitir esse certificado? Ah, professor, é o próprio fabricante? Claro que não. Se for o próprio fabricante, ele fica duvidoso, né? Então, quem deve emitir esse certificado aqui é uma instituição técnica devidamente licenciada pelo DENATRAN. Então, o DENATRAN vai determinar aí os requisitos para a expedição desse documento. Então, é esse documento, o CSV, que vai certificar que se for atendido todos os requisitos e condições de segurança. Então, está aí para vocês, né? Ou seja, outra coisa. Então, a primeira parte do parágrafo primeiro, expliquei para vocês. Agora, vamos para a segunda parte. Também importante esse entendimento. Vírgula, lá, uma virgulazinha, né? Indispensável ao cadastramento no RENAVAN. Opa, indispensável. Então, a gente sabe que todos os veículos são cadastrados no RENAVAN. Ok? No RENAVAN. Ou seja, está exigindo o código, né? Que, ó, tem que ter o quê? Este CSV tem que ter indispensável o cadastramento do RENAVAN. Que aí ele passa a existir no Brasil, ele pode ser comercializado. Bacana, entenderam? É indispensável ao cadastramento no RENAVAN. Esses pontos são importantes, né? Vamos lá, professor. Estamos no artigo 103. Professor, qual que é o nome desse artigo 103? O nome desse artigo 103 chama-se CSV, Certificado de Segurança Veicular. Parágrafo 2º. Vem comigo. Ainda vamos falar do CSV. O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores. Olha só, o CONTRAN. O CONTRAN está atribuindo uma atividade, uma atribuição para quem? Para os fabricantes, né? Para aqueles que têm responsabilidade pela fabricação. Aí ele colocou o rol ampliativo. Não só o fabricante, mas quem mais? Olha aí. Importadores, montadores, encarroçadores, né? O que eles têm que fazer? Comprovem o atendimento, os requisitos de segurança veicular. Hum, então eles vão ter que estar sempre provando. Esse cara aqui é um complemento do quê? Sempre, ó, Certificado de Segurança Veicular. Esse aqui é o documento. Então ele sempre tem que estar o quê, ó? Tem que estar com uma periodicidade para quê? Para comprovar se ele realmente está válido, né? Devendo para isso manter disponível a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Então está aí para vocês essa questão aí. Então sempre tem que estar testando. Então às vezes você compra um veículo, né? Ele tem um certificado. Aí por isso que acontece aqueles recaus, né? Aí periodisticamente, periodicidade, né? Um período aí pré-determinado pelo CONTRAN, ele tem que passar para uma nova comprovação. E aí verifica que um sistema de freio, um sistema de sinalização, alguma coisa está com problema. Aí faz o quê? O famoso recal, né? Caríssimo para a indústria, né? Para todo o sistema. Mas é importante. Por quê? Porque é a segurança dos usuários, né? Ok? Bacana. Então está pago para vocês. Nós estamos estudando o veículo, segurança. Então o primeiro documento, o primeiro requisito de segurança é o certificado de segurança veicular, que é de responsabilidade do fabricante, vamos colocar assim. Professor, e agora? Artigo 104, né? Qual que é o trabalho do artigo 104, professor? O trabalho do artigo 104, ele fala o seguinte. Não estou falando mais do certificado de segurança veicular. Agora o seguinte. é se efetivamente, antes de circular, esse carro que você está lá, ele já tem o certificado, ele está atendendo três condições. Olha aí. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, primeiro item. Controle de emissão de gases poluentes, segundo item. Lembrando que ele tem uma preservação do meio ambiente, é uma atribuição do CTB. e de ruído, as três, avaliados mediante expensão, expensão, inspeção, inspeção, inspeção obrigatória. Para o quê? Para se verificar se está tudo ok. Então, outro mecanismo de segurança. Aqui, essa aula é só mecanismo de segurança do veículo, né? Que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo COMANA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, para emissão de gases poluentes e ruídos. Então, está aí para vocês o artigo 104, ele fala da inspeção obrigatória. Então, ele é obrigatório. Se é obrigatório, você não tem aí, você não tem aí, você não tem querer, você tem que fazer, né? Aí nós temos vários parágrafos revogados aí. A gente vai falar um pouco mais sobre a inspeção obrigatória, né? Vem comigo aqui, artigo 5º. Será aplicada a medida administrativa de retenção dos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes e ruídos, né? Aí está para você, né? Bom, então, qual que é a medida? Então, é claro, faz sentido, né? Então, você vai ter um carro que vai fazer lá a inspeção obrigatória. Está fazendo lá. Ele foi reprovado. Cara, você não pode negligenciar, deixar esse carro em circulação. Você tem que fazer uma medida, você vai ter que fazer a retenção para a devida regularização desse veículo, né? Então, por isso que você tem aí muito carro velho aí, né? Claro, que você viu o carro velho todo acabado, você pode ter certeza que esse carro está todo irregular, cara. Ele não faz a regularização porque ele sabe, se caiu lá, ele vai ser o quê? Recolhido, né? Ele vai ser retido, né? Faz sentido? Faz, né? Vamos lá. Ainda na inspeção. Tem muitas coisinhas para a gente falar sobre esse assunto aqui. Vem comigo. Estarão isentos. Isentos da inspeção de que trata o CAPT, né? Essa inspeção, são três coisas, né? Três coisas, né? Segurança, poluição e ruído. Que trata o CAPT durante três anos, a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados como categoria particular. Vamos falar dessa primeira parte aqui, ó. Categoria particular. Professor, o seu veículo, qual que é a categoria? O meu veículo é categoria particular. O meu veículo, né? Professor, um veículo categoria aluguel, táxi. Aí, transporte escolar, por exemplo. Muda, né? Muda. Aí, claro, que o legislador, ele foi mais rigoroso. Então, ele vai exigir um tempo bem menor do que três anos, tá? Então, por isso que ele coloca particular. E observe o seguinte, que esse requisito aqui, ó, são para os carros novos. Onde que eu vi aqui, ó. Veículos novos, né? Então, a gente entende, né? Que não necessita, porque ele já sai de fábrica. A gente vai verificar esse assunto aqui. Que é a indústria tem a obrigação, que é de já entregar para o consumidor o veículo atendendo todos os requisitos de segurança veicular preconizados pelo CONTRAN. Então, isso aí tá. Tá aí pra vocês aí três anos, né? Com capacidade para até sete passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica. Opa, parou, né? Então, todo e qualquer veículo, tá? Vou colocar aqui, ó, originais de fábrica, né? Vamos lá. Todo e qualquer veículo, né? Que tenha, tá? Alterado as suas condições originadas de fábrica, ele vai ter que passar para o novo registro, né? Novo registro, registro. Esse novo registro, ela está no artigo 120, né? E nesse novo registro, ele vai ser submetido à inspecção, inspeção veicular novamente, tá? Claro, então, olha só, três anos, se acontecer qualquer tipo de, mudou, por exemplo, você trocou lá, você colocou lá um mecanismo de combustão a gás, se o seu carro é álcool, por exemplo, você já vai ter que fazer nova inspeção de fábrica, né? E não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta, né? Então, se você teve lá uma danificação grande no seu veículo, tudo bem que você consertou o seu veículo. O que vai acontecer? Cara, tudo bem, mas você vai ter que comparecer ao DETRAN, né? O órgão executivo de trânsito estadual, para uma inspeção, para verificar se o carro está com condições de segurança, de poluição e ruído. Faz sentido? Faz sentido, né? Tá aí pra vocês, né? E agora, professor? Então, tá aqui, carros particulares, né? E aí, eu vou contar um case pra vocês, né? É claro que quando a gente chegar lá na parte do registro, né? Você mudou a propriedade do veículo, você tem que passar por nova inspeção, né? Tem outras condições de sob-inspeção. Mas eu quero falar pra vocês o caso do Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que nós lá com o curso, né? Uma unidade no Rio de Janeiro, nós desde 2013, né? Lá no Rio de Janeiro, então eu vou muito pro Rio de Janeiro, né? E aí, o seguinte, o que acontece lá, né? Cara, eu não acreditei, cara, quando eu fiquei sabendo que essa inspeção era anual pra todos. Ô, louco! Cara, já pensou, cara? Ah, é a segurança. Pô, cara. Acabou, tá? Acabou isso aí, né? O Detran Estadual, ele tirou essa obrigatoriedade. Por quê? Porque a lei diz, né? Três anos, né? A partir de três anos, lógico, tem esse período de carência aqui, mas lá era todo ano, cara, né? A partir disso aí. Então, era o único Estado que fazia isso. Rapaz, é uma carga, é uma burocracia enorme isso, né? E agora, pessoal, agora o parágrafo 7 vai falar da inspeção para os demais casos. Para os demais veículos novos, né? Veículos novos, né? Para os demais veículos novos, né? O período que trata o parágrafo 6, que são de três anos, será de dois anos, desde que mantenham as suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito, com danos em média ou grande monta. Ok? Tranquilo pra galera aí, né? Então, tá aí pra vocês, né? Vamos lá. Hoje, qual que é essa aula? Qual que é o nosso objetivo? Segurança do veículo. O artigo 103, nós falamos do certificado de segurança veicular. O artigo 104, nós falamos da inspeção veicular. Condições de segurança, condições aí de poluição e ruído. Ponto. E agora? Agora o artigo 115. Um dos artigos mais importantes da aula. O artigo 115, qual que é o recado que ele quer dar para a sociedade? Olha, todos os veículos, prestem atenção. Eu estou definindo no artigo 105 os equipamentos obrigatórios que todos os veículos deverão ter. Professor, eu quero um exemplo. Cinto de segurança. Então, cinto de segurança é um dispositivo de segurança, né? Vem comigo. Os equipamentos obrigatórios. Se ele fala que é equipamento obrigatório, significa dizer o seguinte, que todos têm obrigação de portar o veículo, esse equipamento, né? Dois veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, entre outros, né? O que acontece? Aqui no artigo 105, né? Nós temos aqui, ó, seis equipamentos obrigatórios. E aí, professor, cara, esses seis equipamentos, o tal do cabete, tá? Você tem obrigação de saber, tem que fixar. Eu não consigo enxergar você sendo aprovado em qualquer tipo de concurso que tem legislação de trânsito. Você não sabe quais são os equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito. São quantos? Seis. E aí, professor, aí tem lá a parte final do 105, ó. Entre outros, aí ferrou, né? A serem estabelecidos pelo CONTRAN. Mais de 100. É claro, para todos os tipos de veículos, né? E esses caras aqui, eu fiz um grande resumão para vocês, tá? Na nossa aula da resolução 14 do CONTRAN. Então, lá a gente fala resolução 14, a gente fala de outras resoluções, a gente fala de vários outros equipamentos obrigatórios aí para vocês. A gente fala de vários equipamentos obrigatórios. É um capacete, né? Tem. Tá lá, né? Já expliquei isso para vocês. Então, esses são equipamentos obrigatórios, tá? Bacana, fechou, né? Vamos falar agora dos seis aqui. Primeiro equipamento, que é cinto de segurança. Tá aí. Cinto de segurança, né? Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN. Então, equipamento obrigatório, né? O carro sem cinto de segurança não pode estar circulando, né? Claro que a gente vai ter algumas exceções aí. Conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que sejam permitidos viajar em pé. E aí, professor, cinto de segurança, né? Então, o quê? Primeira exceção aqui, né? Ó, primeira exceção aqui, tá? Primeira exceção. Ele fala aqui, ó. Primeira exceção é para o transporte de passageiros em percursos que sejam permitidos viajar em pé. Um exemplo, transporte coletivo, né? Transporte coletivo aí de passageiros, né? Municipal. Primeira exceção. Segunda exceção, professor, do cinto de segurança, né? Veículos bélicos. A gente vai falar sobre esse cara nessa aula ainda. Ele lá é facultativo, né? Professor, terceira exceção. Crianças, né? Um bebê recém-nascido, ele vai colocar, você vai colocar assim, não tem como, cara. Então, ele vai no bebê conforto e tem um dispositivo lá de retenção apropriado e tem aula disso, onde eu já expliquei para vocês uma resolução sobre isso, né? Então, você tem que saber disso. Cinto de segurança é o equipamento obrigatório, né? Vem comigo. Dois. Para os veículos de transporte e de condução escolar, ó, de transporte e condução escolar, ou de transporte de passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, né? Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. É o famoso tacógrafo, né? Então, o tacógrafo é o segundo item obrigatório, obrigatório você tem que se comportar. Ele fala aqui, ó, detalhe, gente, ó, está obrigando para todos os veículos que é esse equipamento obrigatório? Não, o legislador só especificou o que, ó, ele especificou um grupo específico, né? Quem, qual que é esse grupo? Veículos de transporte, ó, veículos de transporte, todo e qualquer tipo de veículo de transporte, ó, ó, aliás, desculpa, né? Veículo de transporte, quer mais, ó, condução escolar, ok? Os de transporte de passageiros, ó, passageiros com mais de 10 lugares, e os de carga, de carga, com peso bruto total de 4.536 kg. Então, esse é o público-alvo, né? Professor, o que que faz esse tacógrafo, né? Ele vai estar controlando o quê? Em tempo real, a velocidade do veículo, né? Aí chega lá a autoridade de trânsito, né, o policial rodoviário federal, por exemplo, né? Ele vê de lá, ele para o carro, ele pega o tacógrafo, ele verifica ali, né, qual que foi a velocidade que ele empreendeu no veículo. Ponto final, tá? Então, esse é o segundo equipamento obrigatório. Terceiro equipamento obrigatório, encosto para a cabeça, né? Encosto para a cabeça, né? Para todos os tipos de veículos automotores, ó, todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. A gente fala sobre o encosto também na resolução 014, né? 4, ó, 5, ó, 4 foi vetado, então o 5 passa a ser 4, né? Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então, é um equipamento obrigatório também. Claro que esse equipamento obrigatório vai ser, todos esses equipamentos aqui já vão ser de fábrica, vão ser produzidos, o fabricante vai entregar o carro já com esses equipamentos, né? Vamos lá, mais um para vocês, para as bicicletas, né? Bicicleta é um veículo, claro, é um veículo de passageiros, a gente já viu isso, né? Para as bicicletas, a campainha. Então, ele tem que ter campainha, ele tem que ter a sinalização, tá? E ele tem que ter o quê? O espelho retrovisor. São três obrigatórios, ó. Campainha, sinalização e espelho retrovisor. Essa campainha é de três tipos, né? Ó, desculpa, a sinalização é de três tipos, ó. Noturna, noturna dianteira, tá? Traseira, lateral e nos pedais. Aliás, são quatro tipos de sinalização, né? Noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais. E o espelho retrovisor, lado esquerdo. Boa questãozinha de concurso, né? Vamos lá. Último equipamento obrigatório, tá aqui. Equipamento suplementar de retenção. Airbag. Então, airbag, inclusive o airbag foi novidade no CTB, tá? Então, airbag. E esse airbag é para todo veículo? Não, apenas para o airbag frontal da frente, né? Para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. De novo, vou ler, porque isso aqui pode cair na prova, ó. Airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Isso que diz o CTB, né? Claro que nas resoluções eles vão detalhar muito mais esse assunto. Professor, e aí? Eu não consigo memorizar esse cara. Cara, então eu vou te dar uma deixa pra vocês. Você vai lembrar do tal do cabete. Profe, o que é o tal do cabete? Cabete são os equipamentos obrigatórios, seis, né? Esse C é o cinto de segurança. O A é o airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. O B, do cabete, bicicleta, que é sinalização. Sinalização quatro tipos, noturna dianteira, traseira, lateral e pedais, né? Espelho, lado esquerdo, mais campainha. E, encosto da cabeça. T, tacógrafo, né? Para mais dez passageiros, preço total mais aí de quatro mil e mais os escolares, né? Emissão de gases e ruídos, né? Nos escapamentos em tal do cabete aí, são os equipamentos aí obrigatórios, né? Só para fechar o capte do artigo 105, né? Que é os equipamentos obrigatórios, é obrigado a aportar esses equipamentos. Nós temos a resolução 14 de 98. Esta aula já foi gravada, né? Então, você tem a obrigação de assistir. Terminou este vídeo, tá? Terminou este vídeo, essa é a orientação pedagógica. Você já tem que estudar as resoluções. Não vai adiante do código, cara. Você vai ter que estudar o código mais resolução, o código mais resolução, tá? Então, olha lá. Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e da outras providências, né? Então, ele vai ampliar bastante aí os equipamentos obrigatórios, né? Vem comigo, professor. Eu não estou portando equipamento obrigatório. Você vai cair no 230, inciso 10. Mas, conduzir o veículo com equipamento obrigatório, em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para a regularização, tá? Professor, por que eu tenho que dar uma lida na resolução 14, né? Inclusive, ela já foi alterada diversas vezes. Sabe por quê? Olha o tipo de questão que nós iremos fazer. Vem comigo. Prefeitura 2018, Maquiama, carga de analista de trânsito. Das alternativas abaixo, qual indica o equipamento obrigatório do veículo de acordo com as normas brasileiras de trânsito? Falou em equipamento obrigatório, você está falando do artigo 105 do CTB. Ok, lá temos o quê? Seis casos, né? Rodas de liga leve. Não, não é. Airbag traseiro. Não é. Extintor de incêndio. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e do ruído, né? O que que acontece? O cara que estudou de forma superficial, né? Esse cara aqui, ó, dispositivo destinado ao controle, ele faz parte do cabete. Ó. Né? Cabete. Aí. Cabete. Cara, esse aqui é o macete pra vocês, né? Então, emissão de gases poluentes é o ezinho aqui, ó, do macete pra vocês, né? Professor, vamos lá. O cabete, rapidão aqui, ó, aqui, ó. Ó, cabete. Cinto de segurança, airbag, bicicleta, que é sinalização, mais espelho e campainha, encosto da cabeça, tacógrafo e a emissão. Olha aí, pronto, né? Ô, professor, o que que eu fiz aqui? Exercício aqui, né? Então, o cabete tá aqui. Mas, professor, eu marquei a letra C. É compreensível. Então, o gabarito aqui é a letra D. D. Mas e aí, professor? Eu marquei a letra C, meu carro tem extintor de incêndio. O extintor de incêndio, até um pouco tempo atrás, era considerado um equipamento obrigatório. E depois ele deixou de ser equipamento obrigatório. Isso está lá na aula da resolução 14, que complementa, ele vai a fundo o artigo 105 do CTB. Então, tá aí pra galera. Então, o gabarito correto é a letra D de dado, né? Olha a importância de você estar lendo aí, você estar o quê? Estudando, né? O CTB mais as resoluções. Então, o gabarito correto é a letra D de dado. Parágrafo 1º do 105. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatório dos veículos e determinará as suas especificações técnicas. Ok. Tranquilo. Então, ele vai disciplinar. Ok, ele disciplina. Ok, isso aí. E as suas especificações técnicas, né? Nenhum veículo, nenhum, nenhum, nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas previstas nesse código. Claro, né? Os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e dos revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos nesse artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Ou seja, o parágrafo 3º, ele é muito importante, né? Ele visa o quê? É realmente a proteção do consumidor. Olha, Ford, Chevrolet, Fiat, Renault, Citroën. O que acontece? Ó, vocês, não só vocês, mas todas as suas coleguinhas, só podem comercializar os seus veículos se esses veículos já portarem todos os equipamentos obrigatórios definidos pelo CTB, claro, em especial pelo CONTRAN. Isso aqui é uma segurança jurídica fantástica, né? Parágrafo 4º, vem comigo. O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto nesse artigo, né? Em especial lá, o quê? Em especial lá do CONTRAN, dos poluentes lá, dos gases, né? E também do airbag, né? Vamos lá, já tem mais de 20 anos no CTB, tá tranquilo esse cara aí, né? Vamos lá, último parágrafo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui, eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor lá, que nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante. Nesse caso aqui, é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então, olha só, aqui na LAC, com cursos lá, eu, professor LAC, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Atualizado? Sim, é super atualizado. Ah, super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que que fique tranquilo? Por quê? Essa parte que foi alterada, eu vou regravar, vou atuar, vou regravar, ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar, R$ 1,00 por dia, cara. R$ 80,00, cara. Então, R$ 80,00, você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí, venham estudar comigo, venham estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender, fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo, para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero vocês.